Vamos ver uma coisa, gente, antes da gente seguir aqui com o nosso trabalho, que foram os votos, não do Zanin, que foi um voto vergonhoso, mas dos outros ministros a favor da descriminalização do uso da maconha. Vamos ver juntos. O que a gente tenha imaginado, o ministro Fachin trouxe a ideia de confiar a quantidade de poder regulatório, a saúde, a fixação de quantidade, mas nós temos muitos processos em andamento, nós temos impactos todos os dias dessas questões, de modo que eu tenderia a adotar a proposta do ministro Barroso, a que é 25 gramas, ou a proposta do ministro Alexandre de Moraes, desde que a gente pudesse ter esse consenso. Ministro Gilmar, se me permite, eu coloquei essa avaliação de 25 a 60, porque, como a V. Exª bem lembrou hoje, em relação ao negro, jovem, analfabeto, com 25 já seria tráfico. Em relação ao branco, com mais de 30 anos, com curso superior, só 60 já seria tráfico, 59,5. Então, acho que se a própria polícia considera que só acima de 59 para brancos, a polícia e a justiça, é importante sempre colocar isso, porque isso foi sendo criado polícia, Ministério Público e Justiça. Então, é isso, eu ficaria com 60 gramas. Ministro Gilmar, se me permite, na sessão, quando começamos o julgamento, a proposta do meu voto era 100 gramas, porque com isso... 100 com C, 100 gramas. E a minha ideia é, basicamente, que com isso nós eliminaríamos as reiteradas prisões de réus primários e de bons antecedentes nas comunidades carentes brasileiras, que eu considero uma péssima política de combate às drogas. O ministro Barroso, é uma coisa importante dizer, foi um dos mais lavajatistas dos ministros, foi um ministro que teve decisões ultracontroversas, e esse discurso dele é uma aula para os lugares comuns do Zanin. Na ocasião, o ministro Celso de Mello, e esse é um órgão colegiado, e, portanto, a gente tenta construir soluções conjuntamente, ele disse que acompanharia se nós propuséssemos o modelo de Portugal, que era 25 gramas. E, portanto, tentando buscar essa maioria, pelo menos, eu propus 25 gramas. Mas, para nós enfrentarmos o problema, realmente, do hiperencarceramento de jovens, eu acho que a gente precisa aumentar em relação aos 25 gramas. A minha visão, presidente, ministro de Mar, me permita só um breve comentário. Eu acho, e tenho certeza que todos nós aqui, achamos que as drogas ilícitas são uma coisa ruim, e que, portanto, nós devemos trabalhar para evitar o consumo de drogas. Vou deixar claro que a posição do Supremo, ao tentar encontrar um caminho para lidar com esse problema, não é de apoio ao consumo de drogas. Antes, pelo contrário, nós estamos pensando a melhor forma de enfrentar. Para quem acha que deve legalizar, há um caminho, mas não é disso que nós estamos falando. E, para quem acha que é importante reprimir, há outro caminho, que, certamente, não é o de prender menino pobre de periferia. O caminho seria, acho que estamos todos de acordo, monitorar grandes carregamentos, seguir o dinheiro e policiar a fronteira. De modo que o que nós fazemos não funcione. Então, ministro Gilmar, eu estaria disposto, certamente, a elevar as 25 gramas que eu havia proposto, como uma possibilidade de consenso ou de maioria. Eu continuo achando que 100 resolve o nosso problema. Qual é o problema que eu quero resolver? Hiper encarceramento de jovens primários. Esse é o problema que eu quero resolver. De modo que eu elevaria para 100 gramas, mais, se o consenso se formar em torno de 60, 60 é mais do que 25, certamente é mais do que zero. Mas uma preocupação que eu queria dizer, por respeito e consideração ao Congresso Nacional, esse é um tema delicado em toda parte do mundo. E em muitas partes do mundo, e não só no Brasil, isso acaba sendo decidido no judiciário. E por que é decidido no judiciário? Porque os habeas corpus desses meninos presos chegam aqui. E a gente tem que ter um critério para saber. De modo que não há aqui mínima invasão da esfera legislativa, da esfera de competência do Congresso, porque quem prende são os juízes, e quem julga os recursos de os habeas corpus somos nós. Mas a verdade é que na África do Sul, na Argentina, na Colômbia, em diversos países, foi o judiciário que fixou esse critério. Muito obrigado, ministro Gilmar. Então, é só para dizer que eu me disponho a elevar até 100 gramas, mas aí a gente pode tentar construir um consenso depois que os demais colegas votarem. Obrigado. Permite, ministro Gilmar. A questão da gramatura sempre é complicada. Por isso que me parece que se nós fixarmos um critério que já é fixado pela própria polícia, Ministério Público e Poder Judiciário para determinada camada da sociedade, ou seja, os 59,5 gramas, nós estaríamos seguindo um critério já realizado, eu não diria em alguns, em milhares de boletins de ocorrência. Por isso essa proposta. E os 100 gramas não é um critério aleatório, é o que eles praticam na Espanha e dizem que com sucesso. Mas eu, assim, esse não será o ponto da nossa divergência, vamos construir um consenso. Eu só queria fazer uma parte, porque a lei estabelece alguns critérios que vão nocer ao nosso julgamento. Então, ela estabelece, para determinar se a droga destina-se a consumo pessoal, o juiz atenderá a natureza e a quantidade da substância prendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente. Isso aí nos auxilia sobremodo. Mas realmente que o legislador deixou em aberto uma matéria... Me desculpe, se permite, acho que é importante também colocarmos isso, porque vem sempre aquela ideia e aquela crítica do traficante formiguinha. No meu voto, eu deixo isso bem claro, que essa diferenciação em relação a analfabetos, jovens, negros, brancos, mais de 30 anos e cor superior, se dá entre 25 e 59, nas mesmas condições onde a única prova do tráfico é a quantidade de droga. Obviamente, se alguém estiver com 10 gramas, com revólver na cintura, vendendo com dinheiro, isso é tráfico. Agora, quando só o peso estiver em jogo, aí fica a subjetividade muito grande. Então, por isso, é evitar exatamente essa subjetividade para o sistema penal. Porque lá, por exemplo, aqui um bunker de droga. Então, o traficante na hora vai, pega 15 gramas e pega bem na hora que está vendendo. Aí tem outras questões, balança, eu até citei no meu voto, delivery, hoje nós temos as grandes capitais, igual tem iFood, tem aplicativo delivery de entrega de drogas. Aí, claramente, é tráfico independentemente do peso. Uma pergunta que eu faria, qual foi a última vez que nós ouvimos falar que um grande barão das drogas foi preso? Só vejo menino pobre, peso. Sim. Bom, na primeira turma, nós tivemos uma experiência ruim que pegávamos assim, não sabíamos nem como é que entrava, uma tonelada de cocaína, uma tonelada de maconha, e nós ficávamos perplexos com aqueles habeas corpus por onde é que entrava aquilo tudo. Mas, basicamente, a gente teve uma experiência de não poner... Nós já tivemos casos na primeira turma de 600 quilos de pasta de cocaína que dá para vender no mundo em torno de 3 toneladas. No Brasil, chega até 5. Com uma misturinha aqui, chega até 5 toneladas. Então, aí são grandes traficantes. Mas, o ministro Roberto, o Luiz Roberto Bárcio, tem razão. Para cada um desses, são milhares de jovens. O combate ao tráfico se dá com a inteligência, utilização de inteligência, e, principalmente, nas fronteiras, é para evitar que entre. O Brasil não é produtor de cocaína. Peru e Colômbia. O Brasil tem um pouco de maconha no Nordeste, de produção, mas a grande produção vem do Paraguai. Então, com essa decisão, nós até vamos estar auxiliando a polícia a poder focar no que realmente interessa. Até porque, hoje, o tráfico entorpecente está ligado ao tráfico de armas e ao aumento do número de homicídios em todos os estados. Os votos desses caras foram mais exemplares do que, infelizmente, o ministro indicado pelo presidente Lula.